Raul Gonçalves Sampaio é inegavelmente um dos maiores músicos de Caxeita Pimirim. Ele não só compõe, como também toca o instrumento e é regente de orquestra. É uma pena o que está ocorrendo hoje, porque o velho Raul Sampaio, o maestro Raul Sampaio, ele tem toda uma vida dedicada à música, e que ele conseguiu inclusive passar para Raul Sampaio. Hoje nós vemos que Caxueiro não tem mais banda de música, os poucos rapazes que tocam já estão em fase de liquidação, porque não há realmente nenhum estímulo oficial para as bandas de música. E aí, eu sou guapo, vou chegar lá no fim, Eu passo a vida recordando De tudo quanto aí deixei Caxueiro, cachueiro, vim ao Rio de Janeiro Para voltar e não voltei Mas te confesso na saudade As dores que arranjei para mim Pois todo o pranto dessas mágoas Eu creio que Raul Sampaio representa o pioneirismo da música e daquele barrismo Que todo cachoeirense tem em televisão No aspecto de que, na cultura, foi o primeiro nome de Caxueiro de Itapemirinha a divulgar nacionalmente Um dos grandes sucessos meus foi isso aqui Quem eu quero não me quer Quem me quer não me ir embora E por isso eu já não sei O que será de mim agora Passo as noites meditando Revivendo o meu castigo Escrevo de estas mal traçadas linhas, meu amor Porque veio a saudade visitar meu coração Espero que... Lembranças Lembram olhar Lembram lugar Teu vulto amado Lembram sorriso E o paraíso Que tive ao teu lado Eu chorarei amanhã Hoje eu não posso chorar Eu chorarei amanhã Senhor Aqui estou eu de joelhos Amém Amém Amém